E Dudu, sobre a sua saída, muito se especulou na internet, imagino que não tenha sido um momento fácil, mas queria que você esclarecesse aqui o que de fato aconteceu em relação a sua saída. Olha, vou deixar bem claro para vocês, quem era já do bastidor, ali de dentro, já sabia que quando o Silvio saísse da administração, eu seria talvez o primeiro a sair. Porque desde o meu primeiro dia que eu pisei no SBT, já não me queriam. Eu me lembro na primeira semana de uma pessoa próxima do Silvio me encontrar e falar assim, ô Dudu, o Silvio comentou no carro que já querem te tirar. Diz que o Silvio virou para a pessoa e falou, mas já estão querendo tirar o garoto? O Silvio comentando. E o Silvio, ele era tão, sempre assim, com o público e nos programas, ele era tão verdadeiro que ele sempre deixava claro nas minhas participações dos programas que o povo não gostava lá de dentro. Não gostava do Dudu, enfim, tinha... Porque é o que eu te falei, todo mundo que o Silvio apadrinhava, desde gente do vídeo, quanto gente até de bastidor, era muito perseguido. Muito perseguido. Só que eu acabei, como sou fora da curva, acabei se destacando lá dentro. Virando um produto do Silvio que acabou dando certo. Então você imagina a ciumeira que foi, muita inveja, muita puxada de tapete que tem em televisão. Ah, Dudu, isso também tem na minha empresa. Pois é, em televisão tem mais ainda, porque televisão mexe com o ego. E aí, você pode pegar minha ficha toda corrida, desde que eu estreei, você vai ver que só notícia negativa desde o início. Mas assim, eu sou muito grato ao público, porque o público sabe reconhecer o talento. Até hoje, você acha que eu ando na rua e o pessoal pergunta de saída de SBT? Nada. O que eles me perguntam é, Dudu, quando você vai voltar para a televisão? Não, gostava daquele jornal policial que você fazia na manhã. Estava junto com você sempre lá, quatro da manhã. Então, o público, ele sabe. Você não tem como enganar o público. Mas lá dentro, faziam muito tentando manchar a minha imagem desde o começo. E na minha saída, não foi diferente. Por quê? O Silvio saiu de cena. Ele, hoje, não tem mais voz ativa, nem na empresa, nem no SBT, nem na empresa. Às vezes você fala assim, ah, o Silvio não está no vídeo. É só do vídeo que ele saiu, não. Saiu também administrativamente. Então, é um novo comando, é um novo pensamento. Então, muitos que eram da levada Silvio foram saindo. Eu fui o primeiro. Por quê? Desde o começo, quando eu estrei, desde a minha primeira semana, não me queriam mais. E assim, muita cobra lá dentro fez com que, não só desliga o Dudu, mas vamos queimar ele para ele não conseguir emprego em lugar nenhum. E começaram a inventar histórias malucas aí na imprensa e tal. Infelizmente, mas isso... Aí muitos me perguntam, Dudu, como que você aguentou tudo isso? Pô, eu já aguentava lá desde a primeira semana, onde inventavam notícias que eu ficava revoltado. Depois eu entendi de onde vinham essas notícias. Ou seja, Dudu, essa história da toalha, do microondas no camarim... Não. Tudo fake news, tudo boato para manchar a imagem do Dudu. Porque, pelo que o público me diz, no ar eu não tenho o que falar do profissional Dudu. Então, eles vão falar o quê? Inventar notícias aí. Lamentável isso, né? E, assim, o que é mais revoltante é a gente colocar uma notícia sem prova. Como que um jornalista se dá a atitude de publicar uma notícia sem prova? A ouvir dizer sem prova. Aí eu te pergunto, entrar em contato com você? Quem? A imprensa? De jeito nenhum. Ah lá. Boa pergunta. Por quê? Sempre que saía notícia minha, qual que é o dever do jornalista? Entrar em contato. Ouvir os lados, né? Ah, recebi uma informação aqui que o Dudu vai comer uma uva. Beleza. Vamos confirmar. Dudu, é verdade que você vai comer uma uva? Mas não faziam isso. E quando faziam, e eu me pronunciava, colocavam a minha pronúncia, a minha fala, dentro da matéria, no último parágrafo da notícia. Então a pessoa tinha que entrar e clicar na notícia, que o título continuava, o título mentiroso do mesmo jeito. A pessoa tinha que clicar. Então, na minha cabeça era assim, se eu falar, o que vai acontecer? Vai proliferar essa mentira. Entendeu? Então, porque assim, quando eles dão o direito de resposta, é lá no final da matéria. Então você tem que clicar na notícia, lê-la toda e vê no final. Nem todo mundo faz isso. O pessoal já vê o título, já vê a manchete, já compartilha com o outro, já fala, olha, você viu o que aconteceu? Então, eu sempre tive em mente, por isso que eu nunca fui estilo assim, Jojo Todinho, né? Que qualquer coisa que falam dela já vai na internet, já repudia. Eu não fazia isso porque eu falava, pô, primeiro que eu tô dando ibope pro cara que tá falando mal de mim. Segundo que eu tô indo ali falando, mas não vai, aquela verdade ou aquela pronúncia não vai reverberar como se fosse uma, 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 o título que continua mentiroso do mesmo jeito. Então, hoje em dia você responder, você tá dando mais pano pra manga, tá dando mais engajamento pra esse povo que só quer ganhar dinheiro com o seu nome. Porque eu falo assim, que o cantor, por exemplo, hoje, ele ganha dinheiro, pelo menos uma mixaria, mas ganha do Ecade, né? Quando toca a música dele. O artista, o apresentador, não. Quando é citado em notícias até mentirosas, aquele dinheiro com clickbait, né? Com aquele click da pessoa, a visualização no YouTube, vai pra onde? Vai pro bolso de quem postou. Não vai pro que tá sendo citado ou gerando ibope ou gerando repercussão pra aquele site. Exatamente, Dudu. E após essa demissão, você tentou falar com o Silvio, teve algum contato com ele posteriormente? Não, eu entendi o real momento que vive a empresa. E eu não, 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 não quis atrapalhar o Silvio nesse momento que hoje ele está mais se dedicando à família, eu não, eu não, eu entendi o momento que se vive a emissora, né? E eu não quis envolver Silvio Santos porque eu sei que hoje ele está vivendo um novo momento, uma nova fase da vida dele que é dedicado à família, né? Exato. A Hebe que cobrava muito dele, a Hebe falava assim, você trabalha demais, vai viajar, vai aproveitar a família. Ele até viajava, né? Porque pra quem não sabe, o Silvio mora em Orlando atualmente? Não, mora aqui na mansão dele em São Paulo, ali no Morumbi. E ele, e ele, a rotina dele anualmente, quando ele estava ativo e gravando, era assim, ele ficava de abril até dezembro no Brasil, em São Paulo, gravando, gravando toda semana, tinha, ele gravava terça, quinta e sábado, uma época. Depois, ele em dezembro viajava pra Orlando, ficava de janeiro até abril em Orlando, aí abril voltava e gravava. Um bom tempo da vida dele foi essa rotina. E aí, curtiu esse corte? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, aquele comentário, principalmente compartilhar esse conteúdo.